O grupo tá de volta, elas estão bombando, mas uma cantora do Rouge, ó, desabafa sobre cobranças. O povo tá cobrando ela pra ter um corpo perfeito e até pra fazer cirurgia plástica. Ela tem esse corpão maravilhoso, mas ela come pipoca no cinema, não é, Fantini? Pipoca não tem glúten, né? A cantora Fantini conversou com a equipe do TV Fama durante a pré-estreia do filme Sexy por Acidente. Vocês não me reconheceram, não é? Gente, sou eu! A Renê! O que é isso? É um filme maravilhoso, que de uma maneira muito bem humorada, dá uma criticada, dá uma cutucada nesse estereótipo, nesse padrão de beleza imposto pela sociedade. Você na sua vida, Fantini, já sofreu com isso? Esse efeito sanfona que a gente sofre, retenção de líquido que você falou. Não só sofri como sofro ainda. E na verdade tô descobrindo e me reeducando, aprendendo a me relacionar com o meu corpo ainda. O que é a forma de escolher comer saudável e me tratar com carinho e amor, em vez de cobrança, dureza, pra me encaixar um padrão. Fora cirurgia plástica. Agora que o Rouge voltou, tem muita gente, muitos amigos falam, aproveita, bota peito, bota bunda, faz uma limpo. E assim, lógico que eu considerei, é, pra, porque, porque esse, esse corpão, esse corpo vende. Falei, cara, mas eu não vou me submeter a cortes e anestesia até arriscar a minha vida. Agora, não morando no Brasil, a alimentação é diferente. Você ainda mora na Holanda, né? Você tá meio lá e cá. A alimentação fica muito maluca, não fica? Fica. E depois de show, cervejinha com as amigas, reencontrando os amigos aqui no Brasil, tudo é festa. E matando saudade de pastel de feira, caldo de cana. Coisa que você não tem lá. Não, coxinha. Então, eu me joguei nas festas e isso me fez muito mal. Mexeu com a minha cabeça. O organismo já não tá mais ou menos. Não tá mais ou menos. Fuso horário, meu humor oscilando. De tudo quanto é jeito, eu falei, não, para, tá na hora de treinar. A cantora ainda fala da saudade da filha que fica na Holanda enquanto ela tá em turnê com o Rouge no Brasil. Fora o coração que aperta quando eu deixo a minha filha pra trás. Tem esse aspecto. Eu ia falar dela agora. Ela fica lá e você vê e aí, como é que fica? Nossa, o coração partidíssimo. Tem um oceano no meio. O Brasil, mas há 10 anos, 11 anos, quase é assim. Sempre o coração dividido. Porque agora o Rouge, ele voltou com uma força. Então, o tempo de permanência aqui é maior, né? E é show atrás de show que vem surgindo, né? Sim. E é uma volta e ao mesmo tempo um desafio e um teste, né? Uma coisa é comemorar 15 anos, outra coisa é retornar ao mercado com música nova. Querendo dar um recado de quem nós somos como mulheres hoje. O que aprendemos depois de 12 anos. Olha, eu posso dizer que o Rouge tem, se não for, a melhor legião de fãs. Poxa, 12 anos sumidos. Ok, ok. Agora um recado legal pra você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Tô vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.